ALE 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 Meu coração Disse pra eu te esquecer Disse que não vai rolar Que você só pensa em você Meu coração faz tudo pra me acordar Pra me despertar dessa paixão Dizem que quem sofre mais com isso é ele Mas nada adianta, se é você que eu quero Meu coração pode doer E passa o tempo que passar, eu te espero É você quem eu quero E daí, se doer dói em mim Imaginar, vai curar, passa o tempo que passar Vou te esperar E daí, meu coração que vai sentir E não te tenho agora Vou ser outra hora Vou ser pra mim E daí, meu coração que vai sentir E aí, meu coração que vai sentir E aí, meu coração que vai sentir É você quem eu quero Mas nada adianta se é você que eu quero Meu coração pode comer Que passa o tempo pra passar É você quem eu quero E daí? Se doer só em mim Se machucar vai curar Passa o tempo que passar Vou te esperar E daí? Meu coração que vai sentir Se não te venho agora Ser outra hora Você pra mim Se não te venha agora Assim que vaiheticando